Gratidão, universo, mais um dia repleto de oportunidades, bora! Olha que bonitinho, preciso ver essa mesa aqui que eu recebi, mas olha a almofadinha que veio, maravilha né? Gratidão. Bom dia, constelação, eu tô devendo um papo com vocês, ontem eu não consegui trabalhar até as 11. Vamos lá, soroterapia ou infusão venosa é uma das vias de reposição. Você pode fazer uma reposição pela boca, via oral, pode fazer uma reposição de qualquer vitamina ou suplemento via intramuscular, você pode fazer via transdérmica, você pode fazer via retal e você pode fazer via endovenosa. Então, na nutrologia, na busca pela nutrição celular, os suplementos e as vitaminas via reposição endovenosa tem um efeito maravilhoso, quando necessário e indicado, para pessoas que precisam fazer suas recomposições. Por exemplo, tem pessoas que não suportam, não aguentam, não conseguem melhorar com o ferro via oral. Você faz uma infusão de ferro e do venoso e muda a vida dessa pessoa. Então, tem que ter indicação e muita precisão. O certo na soroterapia ou na infusão é você, na medicina de precisão que eu faço, olhando os exames do paciente, reconhecer todas as necessidades individuais através do exame e aí então aplicar sobre esse paciente todas as carências nutricionais dele. Especialmente quando a pessoa não quer usar nada via oral ou por alguma razão não pode. Agora, o que aconteceu naquela matéria, que eu me recusei a assistir, é que realmente está uma bagunça o que está acontecendo por aí. Como assim soro de beleza? Que soro que vai ficar bonito? Eu não sabia que isso estava acontecendo no mercado, porque isso é errado. Soro da Aedes aegypti, soro do dengue, soro do covid, que soro é esse? Não existe isso. Isso é mentira, isso é uma falsidade. Soro vermelho, soro cor de rosa, soro azul, fazer as pessoas usarem um soro com o tema, não é isso. Um paciente chega na minha clínica, ele tem muita ansiedade, está muito agitado, eu vou cuidar do sono, vou cuidar do intestino, vamos falar de mindfulness, vamos falar de estado de presença, mas ele pode precisar de um pouco de magnésio triptofano endovenoso ou GABA para poder diminuir essa ansiedade. Então existe uma formulação. Da mesma maneira que você faz uma fórmula magistral para um paciente, escreve o suplemento e manda manipular, você também faz isso e manda, compra, ou já tem ou manda trazer da empresa, as ampolinhas com as vitaminas que você quer para aquele paciente e faz uma composição de soro para a necessidade daquele momento daquele paciente. Isso sim é soroterapia. Quando você começa a falar soro de ganhar músculo, que soro de ganhar músculo? Alguém vai tomar soro, vai ficar forte? Mas se você treina, suplementa, está dormindo bem e está fazendo tudo certo e quer um soro para te ajudar, é mais um soro de aminoácido. O aminoácido no seu corpo é uma entrada de aminoácidos para lhe ajudar, assim como o vioral, evidentemente com uma absorção muito maior que o endovenoso. Então ele pode colaborar no seu ganho de massa, mas ele não é um soro que faz você ganhar massa. Um soro da ansiedade, como eu prescrevo alguns itens para diminuir a ansiedade. Se eu colocar só o soro na pessoa, ela não vai melhorar. Mas se ela melhorar o sono, melhorar o intestino, melhorar os neurotransmissores, começar a praticar o mindfulness, atividades de presença, e tiver uma suplementação extra de triptofano, de magnésio, de gaba, de vitamina B6, tudo isso vai ajudar a diminuir essa ansiedade dessa pessoa. E colabora com o tratamento. Então a abordagem, o que eu estou vendo são clínicas malucas, fazendo bagunça. E pelo que eu vi na matéria, a metade delas sequer médicos eram. Então é o grande mercado oportunista em cima de uma onda que é a soroterapia, fazendo dela. E aí o CRM, que tem essa obrigação, sempre gosta de trabalhar com extremos. Você vê bagunças aí acontecendo, hormônios em crianças para mudar sexo, um monte de gente fazendo um monte de coisa maluca. E em algum momento, ao invés da CRM ir para cima do profissional que faz errado, e resolver em cima da clínica que aplica tudo aquilo errado, ela pega e generaliza dizendo que soro não presta. Oroterapia não presta nas clínicas que eles visitaram. E nos casos que eles viram, porque quando bem indicado, isso não foi uma invenção, isso existe, isso é uma hora aplicação da nutrologia. Nos hospitais, os nutrólogos, eles aplicam soroterapia para salvar vidas, alimentação interal. Então, sim, há aqueles que foram visitados por essa matéria, realmente precisa ser corrigida essa ação mercantilista, oportunista dessas empresas. Na época do Covid, tinha gente que falava que tinha soro para tratar, curar Covid. Não existe nada disso. Então, é muito triste quando denigre um serviço, um produto, por conta de péssimos profissionais, aí vem a mídia e o conselho e generaliza e banaliza tudo. Está tudo errado, nem 8, nem 80. Não é assim que funciona e nem assim deveria ser. Mas a gente sabe como é que o Brasil funciona. Uma época, algumas pessoas estavam vendendo babosa na feira com uma má qualidade. Ao invés da Anvisa fazer fiscalização, o que ela prefere? Proibir o aloe vera no Brasil. O aloe vera é permitido no mundo inteiro, só no Brasil, que não é uma loucura isso. Então, com aquela matéria, com aquilo que foi visto, eu concordo com tudo aquilo, porque aquilo não é medicina, aquilo não é medicina de precisão, aquilo não é uma suplementação individualizada, aquilo não é a necessidade que aquele paciente pode ter. Aquilo lá é uma venda comercial com apelos emocionais de beleza, de força, de cura, que as pessoas acreditam, infelizmente, e muitas vezes podem estar recebendo no soro o que não precisam. Porque o que eu vi na matéria é que nenhuma daquelas pessoas fizeram exames. Como é que alguém vai colocar um soro dentro do corpo de alguém sem saber se ela precisa? Isso é bandidagem. Então, tomem cuidado. O barato sai caro, vai por mim. Ah, aquele soro é baratinho. Por que você está louca? Porque é barato, você vai dar a tua veia, vão deixar enfiar coisas que você nem sabe o que tem, e se você não precisa, você tem que ter um profissional médico que você confia, que explica a sua necessidade, e se você concorda e quer isso para te ajudar. É assim que funciona, individualmente. Casos personagens... Triste, né? Chato isso. Mas o pior não é só o que fazem de errado, porque isso faz de errado em todo mundo, é a maneira com que fiscalizam e banalizam tudo. O melasma pode ter sobre o sol, você usando pílula anticoncepcional, medicamentos, alguns hormônios podem gerar reações no melanócito e causar o melasma quando exposto ao sol. Então, é uma situação muito chata, né? Especialmente para mulheres, que são as maiores vítimas desse quadro. O ginseng vermelho tem uma ação muito eficiente sobre o melasma, muito eficiente na cura e na melhora e no controle do melasma. Tem um artigo... Deixa eu procurar aqui um artigo que eu tenho guardado para isso. Espera aí que eu vou te mostrar. É sensacional a função de um ginseng vermelho, o red burn, na ação do melasma. E aí Bacana, né? Coisas... É simples. Às vezes temos nas ações dos fitoquímicos soluções incríveis para melhorar a nossa saúde sem precisar ter que ficar usando medicação. Temos que tentar as melhores alternativas de naturopatia sobre a nossa saúde antes de intervirmos com medicação. Na verdade, os Estados Unidos, até 1930, só trabalhava com naturopatia. Até o Rockefeller, que era o dono do petróleo, entender que o futuro da medicina dependia do petroquímico. E aí ele desfez. Primeiro ele criou uma narrativa de que a naturopatia destruía a saúde e depois ele investiu no que hoje nós conhecemos na indústria farmacêutica. E você achando que você cuida da sua vida e não sabe que você faz parte de uma matrix onde poucas famílias do planeta controlam o mundo inteiro. A família Rockefeller é uma delas. Realmente esse é um mal da era moderna. A cabeça agitada, pensamento acelerado, overthinking, preocupados, mente agitada, a noite, craving, ansiedade, vontade de morder, comer, beber, fumar, dificuldade para relaxar, para poder ter a indução natural do sono. E mesmo atrasando o sono, pode até prejudicar a qualidade do sono, que então vai prejudicar toda a qualidade da sua vida, imunidade, vai prejudicar o foco, a atenção e a concentração no dia seguinte, a tolerância com as coisas e com as pessoas e o controle do humor e fome. Então dormir bem é fundamental e encontrar uma noite de relaxamento para dormir é fundamental para que possa ter uma boa indução de sono. Você pode usar, antes de dormir, procurar suplementos que tenham glicina, de 1 a 3 gramas, inusitol, de 1 a 2 gramas, triptofano, até 500 miligramas, magnésio, algum magnésio, qualquer magnésio, já ajuda. O treonato entra mais rápido no cérebro por conta da treonina, que faz atravessar a barreira hematoencefálica. Mas tomando com 1 ou 2 horas de antecedência, qualquer magnésio também vai te ajudar. Quando a gente fala mais de magnésio glicio, porque o magnésio é associado à glicina, acabei de falar da glicina. Então você coloca qualquer magnésio, porque a glicina já está lá. Também pode colocar gaba para diminuir a quantidade dos pensamentos, pode girar em torno de 500 miligramas, até 1.000 miligramas, dependendo do pensamento acelerado. Relora, além dos fitoquímicos como o mulungu, como a melissa, tudo isso ajuda muito no relaxamento. O ambiente do quarto, escuridão. Invista em bom lençol, em boa cama, no blackout, um óleo de lavanda, essencial no seu quarto. Crie um ambiente agradável para o sono, relaxante. Desligue o telefone, fique longe do telefone, tenta fixar a atenção numa leitura. Crie a higiene do sono, vai desligando, parando de beber bebidas que estimulam, vai se controlando, vai fazendo slowdown. Você pode procurar manipular tudo isso que eu digo, ou deixa eu procurar alguma coisa que posso te ajudar aqui. Procure produtos assim, aqui ó, 1 grama de glicina. A taurina também ajuda a manter calma no cérebro. Aqui não tá, tem tudo. Vamos aqui, ó. 350 miligramas de magnésio, 2 gramas de inusitol, 200 miligramas de taurina, tem a glicina que a gente viu aqui. Essa é uma excelente combinação para gerar um relaxamento, um relaxamento e uma melhor indução do sono. Esse já tem um cheirinho aqui de melatonina que vai ajudar na qualidade e da profundidade do seu sono reparador. Então essa combinação desse, esse magnésio inusitol em especial é o magnésio de relaxamento para... Não tenha a menor dúvida que é um excelente produto que compõe um pouco daquilo que eu já mencionei como você pode fazer. Deixa eu ver se tem outro produto aqui, que possa fazer algo semelhante para você. Tem um que eu... Peraí. Olha esse suplemento como ele te ajuda a relaxar. Tem magnésio e tem triptofano. Só de triptofano aqui tem 500 miligramas. A vitamina do complexo B6 também ajuda a relaxar. Tá? A peridoxalfosfato ajuda muito. Então, em especial o magnésio, a B6 e o triptofano. Aqui a niacina é muito bom para mitocôndria também. Te ajudam a diminuir a agitação mental. Melhorando. Aqui, ó. Brain Relax, inclusive o nome. Então essa composição aqui é excelente para diminuir sua ansiedade, o seu craving. Também isso você não precisa tomar necessariamente à noite. Pode tomar à tarde. Porque muitas pessoas começam a ficar muito agitadas no final do dia, antes do começo da noite. E isso pode colocar até mais cedo para justamente te ajudar a diminuir essa agitação. Especialmente no final do dia, quando as pessoas vão recolhendo para casa. Algo que pode ajudar muito você também é usar a medicina canabinoide. O CBD tem uma ação muito importante na diminuição da ansiedade. E uma ação muito importante na amígdala, na área do cérebro, que controla o medo. E assim, o canabidiol consegue reduzir muito o seu nível de ansiedade e agitação mental. Para que você possa ter a tranquilidade que precisa e necessita para induzir o seu sono. Então você pode usar um... Nesse caso não precisa nem ser full spectrum. Um CBD já resolve bem, tá? Normalmente um CBD com muito baixo THC. Às vezes o THC em menor que 0,3, ele tem um efeito potencializador. Chama efeito entorragem. Ele potencializa o efeito do CBD. Mas em ansiedade a gente não gosta de THC alto. Queremos predominantemente o canabidiol, o CBD, na ação sobre a sua mente. Quando você que não sabe fica achando que alguém está te mandando fumar, quando fala medicina canabinoide, não tem nada de fumar. É isso aqui que a gente está falando. Gotinhas do óleo do CBD. Deixa eu fechar isso. A quantidade de gotas vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, essa aqui em especial é nanotecnologia. Tem dois gramas aqui pela medida. Então, você adquire no CBD, nano CBD, uma medicina que põe muito na diminuição da agitação, da ansiedade e dos pensamentos acelerados. É uma medicina que você precisa ter um profissional prescritor para poder te ajudar e começar essa posologia, que começamos com poucas gotas, muitas vezes de manhã e de noite, muitas vezes somente de noite, e vamos ajustando de tempo em tempo com uma anamnese. Vai ajustando a dose de acordo com os resultados, efeitos e sintomas e sinais que o paciente vai apresentando. E aí, empiricamente, vai dando uma aumentada, vai ajustando, vai conversando com o paciente até chegar no nível de satisfação. Os recursos estão aí. Sofrer de ansiedade, fazer uso de psicotrópicos, ansiolíticos, não faz sentido que se você não tentar, de uma maneira natural, controlar. Todas essas questões estão atuais e comuns na era moderna. Tá bom? Cuide bem dos seus pensamentos, pratique atividade física, pratique atividades que lhe obrigam a estar presente. Porque no estado de presença você remove a ansiedade. Você que é ansioso, no misteiro, numa bicicleta da academia, fica muito agitado, o pensamento vai longe. Mas se você estiver andando de bicicleta ou correndo na rua, possivelmente você não quer cair ou não quer se machucar. Então o teu cérebro lhe obriga a estar tão atento ao presente que remove todo o ambiente de ansiedade. Entendeu isso? Bora dar um treinão? Hoje, mobilidade, 15, 20 minutos mobilidade, 90 minutos de quadra. Bora! Aquele momento que você fica esperando o professor elogiar, mas até agora não falou nada. Ah, foi um monte de fitópolis. Foi, né? Tava demais, fala sério. Tava. Bom demais, cara. Ai. Quando tudo dá certo, entende as dicas do professor, mantém a bola no fundo, sustenta, para de errar na rede, as chances do adversário errar são maiores, né? Porque, como na vida, muitas vezes erramos antes, não damos sequer a oportunidade do adversário errar. Então, tem uma premissa aqui, que o primeiro obstáculo não é o adversário. Qual que é? É a rede. É a rede. É transpor a rede. Então, após transpor a rede, você tem que tentar vencer o adversário. Mas a primeira adversidade é uma simples, que muitas vezes pulamos. Então você quer umas conquistas, mas esquece de acordar cedo, esquece de estar saudável, esquece de que tem que trabalhar, pular etapa. O tênis te ensina a cumprir etapas para obter o resultado e o sucesso, na vida e na quadra. Por isso que eu amo tanto o tênis. Valeu, mestre. Top. Vocês viram que eu sou carente, né? Eu preciso de elogio o tempo todo. Valeu, mestre. Abraço. Valeu, amor. Boa semana. Faz bem. Faz bem. Lógico que faz. Nós sabemos criticar e apontar todos os erros, mas quando temos virtudes, o outro tem êxito e sucesso, também temos que aprender a aplaudir. Você aplaude o sucesso dos outros? Você vibra com o sucesso dos outros? Porque eu preciso te dizer que quando você aplaude o sucesso do outro, você vibra uma frequência energética, vibracional, semelhante ao do sucesso dele. Iguala a frequência. Então, o melhor caminho para você obter o teu sucesso é aplaudir o sucesso dos outros. Porque o contrário é absolutamente verdadeiro. Quando você desdenha o sucesso do outro, você vibra uma frequência completamente oposta ao do sucesso. Qual é a frequência que você quer ajustar e vibrar? Me conta. Sabe aquele enfurrãozinho que todos precisamos para levar um estilo de vida mais saudável? Eu estou trazendo para uma live exclusiva o maior nó do bem-estar físico, mental e emocional. Alguém que não apenas fala, mas vive os princípios de uma vida saudável. Eu convido você para essa live especial com o Dr. Baracá, dia 11 de abril, às 2 horas, sobre como transformar sua vida com estratégias e dicas para alcançar saúde plena e bem-estar duradouro. Marquem nos seus calendários e então estejam prontos para transformar sua saúde e bem-estar de maneira integrada. Vamos juntos dar esse passo na direção de uma vida mais equilibrada e feliz. Bora para mais uma sessão de fisioterapia? Ah, quem dera se a minha vida fosse só tomar champanhe, como todo mundo imagina. Está cheio de tomos. Você viver um bem-estar ou a busca de algum sucesso, alguma condição, seja lá qual for, no processo de construção, perdas e danos haverão sempre. Sangue, suor e lágrima. Faz parte, né? Toda uma vida, lesões que eu preciso estar corrigindo para poder continuar performando e treinando. Porque já me disseram, profissionais de saúde, já que eu tinha que parar de treinar. Um ortopedista me disse que eu teria que parar de treinar. Há 15 anos atrás. Imagina se eu tivesse ouvido ele. E com quiropraxia, acupuntura e fisioterapia e muito treino, eu consegui reverter tudo aquilo que ele queria com uma cirurgia e fazendo parar de treinar. Ai, meu Deus. Parece a cardiologista da estrelinha que contou que por conta dos efeitos colaterais da estatina e as dores que ela sentia, a médica achou melhor mandar ela parar de treinar, já que as dores não deixavam treiná-los. Então, para manter a estatina na paciente, uma cardiologista, e melhor cuidar do coração da paciente dela, uma cardiologista, era melhor continuar com a estatina e os efeitos colaterais dela e, portanto, deixe de treinar, porque assim você para de reclamar. Está entendendo a desconexão? A quantidade de desinformação, arrogância e presunção da classe médica? É. Carpaccio, adoramos. Mais um monte de azeite. Sem medo de gorduras. Pãozinho sem gordura. Jejuado, treinado, suplementado, alimentado, almoçado, descansado, energizado, dopaminado, creatinonado, seratolinado, enxadrezado, azulado, motivado, inspirado, abençoado e amado. Também um coroa sarado. Valeu, constelação.